As doações também mobilizaram os cidadãos paraguaios. Os motoristas enfrentaram dois dias de viagem para trazer os donativos ao povo gaúcho. Saímos do Paraguai, chegamos em Foz do Iguaçu, saímos às quatro da manhã, viemos quase direto. Somos todos irmãos, temos que nos ajudar. É muito importante fazer essa ajuda para os irmãos vizinhos, porque eu vivo em Cidade do Leste, próximo à Foz do Iguaçu. E é muito bonita essa ajuda entre os países vizinhos. A ação, envolvendo 42 carretas e 440 toneladas de produtos, foi organizada pelo governo paraguaio. É uma mostra da solidariedade do povo paraguaio com seus irmãos brasileiros nesse momento de prova. De uma prova muito difícil, como também o Paraguai recebe ajuda do Brasil em muitas situações difíceis, o mínimo que podíamos fazer é tentar estar presente numa situação assim. As doações, incluindo roupas, cobertores, colchões e água mineral, foram muito bem recebidas pelo governo brasileiro. Nós temos que dar o nosso mais profundo agradecimento aos nossos irmãos paraguaios por esse esforço e por essa demonstração de fraternidade internacional. O Paraguai é um país que tem uma luta semelhante à do Brasil, pelo desenvolvimento, pela justiça social. E a gente sabe que isso valoriza ainda mais esse tipo de esforço que o povo paraguaio fez para nos ajudar.